Na luz congelada de um instante, a fotografia ganha vida. Através das lentes, capturamos momentos efêmeros que ecoam pela eternidade. Abraço a fotografia como uma aliada na jornada da vida. Não apenas para eternizar momentos, mas para se conectar com o cerne do existir. Hoje, permito que cada clique seja uma celebração do presente, um salto para o futuro e um elo com o passado. Pois na arte de fotografar, descobrimos a nós mesmos e encontramos a magia da eternidade na fugacidade da luz. Abraço a fotografia como uma aliada na jornada da vida. Pois é, não foi uma pessoa de verdade falando, ela foi 100% gerada por inteligência artificial. Quem criou o texto foi o ChatGPT e quem gerou aquela voz foi o Eleven Labs, que é um site que permite que a gente digite basicamente qualquer texto para depois transformar aquele texto numa narração feita por uma voz humana muito convincente. Eu tenho certeza que se eu não estivesse contando agora para vocês que aquilo é tudo mentira, que não era uma pessoa de verdade, aquela pessoa que falou ali não existe, vocês provavelmente nunca perceberiam. Mas chega de papo, vamos aqui para o computador para te mostrar como é que eu fiz. Então vamos lá. Essa aqui é a tela inicial do Eleven Labs e aqui você já pode começar a testar o serviço e ver mais ou menos como é que funciona. Então eu posso escrever E aí, internet, Gabriel Sape aqui. E dando o play a gente consegue ouvir aqui o Adam falando. E aí, internet, Gabriel Sape aqui. Beleza? E nós podemos mudar, por exemplo, aqui para a Bela, uma voz feminina. E aí, internet, Gabriel Sape aqui. Essa é um pouquinho menos natural. Vamos testar agora, por exemplo, aqui o Finn. Essa eu nunca testei. Essa é um pouco mais cômica, né? E eu posso gerar texto, gerar voz em várias línguas. Vamos selecionar aqui, por exemplo, em inglês, até porque eu não sei falar nenhuma das outras. E eu posso escrever Hey, internet, Gabriel Sape here. Vamos ver agora a voz do Josh. Hey, internet, Gabriel Sape here. Foi meio estranho, essa também não foi muito natural. Vamos ver a voz da Nicole. Hey, internet, Gabriel Sape here. Ó, e dá para ver que é como se cada voz tivesse uma personalidade, né? A voz anterior falou SAP e a Nicole já falou SAP. Isso é bem interessante. Mas aquilo é só a tela inicial do site para você fazer um teste rápido do serviço, ver como é que funciona. Quando você se inscreve, você tem acesso a ferramentas um pouco mais complexas e completas para gerar uma voz mais real. Mas antes da gente continuar, uma mensagem do nosso patrocinador, que no caso sou eu mesmo. Você é fotógrafo e apenas fotógrafo? Então você está perdendo muito dinheiro. A demanda por vídeo não para de crescer e você já tem todo o equipamento e boa parte do conhecimento necessário para ganhar muito mais com a sua câmera. Ou mesmo, sem nem ao menos, ter uma câmera. Com o curso da Foto ao Vídeo com Gabriel Sape, você vai aprender a multiplicar seu faturamento incluindo vídeo nos seus serviços ou até mesmo trabalhar com edição de vídeo para clientes do mundo todo e ganhar em dólar, euro e até libra. Dê agora mesmo um salto na sua carreira com o da Foto ao Vídeo. Links na descrição. Bom, acho que eu nem preciso dizer que essa propaganda do meu curso que vocês acabaram de ver também foi feita usando uma narração feita por inteligência artificial. Mas diferente daquele clipe que eu mostrei para vocês no início do vídeo, eu acho que nessa dá para perceber alguns detalhes que meio que entregam que aquilo não é humano de verdade falando, né? Aquela voz ainda é um pouco robótica. Mas a inteligência artificial está chegando lá. Enfim, vamos voltar para o tutorial. Vamos fazer um teste aqui. Se eu digitar aqui, por exemplo, não se esqueça de se inscrever no canal, pois assim você me ajuda a atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas e me dedicar mais ao YouTube, trazendo sempre muito conteúdo útil e gratuito para vocês. Vamos selecionar aqui, por exemplo, a voz do Anthony, que é americano, well-rounded, muito utilizado para narração. Eles usam aqui algumas tags para tentar descrever como são essas vozes e a gente tem uma ideia de como elas vão soar. Mas o melhor mesmo é ir testando uma por uma. Vamos ver aqui como é que o Anthony vai soar. Mas primeiro eu vou clicar aqui em Voice Settings e tem dois slides aqui bem importantes que eu posso usar. O primeiro é a estabilidade e o segundo é a claridade. A estabilidade, basicamente, me permite escolher se eu quero que a voz seja bem estável, né? É bem auto-explicativo ou menos estável. Mas aí que tem a dica. Vozes humanas reais, vozes humanas de verdade, não são tão estáveis assim. Nós temos diferença de entonação ao longo da nossa fala, né? Quem fala de uma forma sempre estável, sempre igual, acaba soando meio chato. É por isso que na vida real a gente não fala assim. Então se você quer uma voz o mais real possível, vamos levar esse slider um pouco aqui para a esquerda. Ele até deu um aviso aqui vermelho dizendo que é uma voz não muito estável, mas é exatamente isso que a gente quer. E a claridade é realmente a clareza da pronúncia das palavras. Quanto mais claridade, mais claramente essa voz vai estar falando as palavras, né? Mais fácil vai ser de entender. Mas, de novo, nem sempre, nem todo mundo tem uma voz super clara, super fácil de entender. Aqui a gente está basicamente escolhendo a qualidade da dicção do robô. Então o ajuste que você vai usar aqui vai depender muito da utilização que você vai ter para essa voz, para esse texto. Se você for usar, por exemplo, como uma voz, uma narração para um comercial, uma propaganda voltada para o público jovem, você pode usar uma voz pouco estável e não tão clara assim. Se você quiser uma narração mais séria como a que eu usei no clipe do início do vídeo, vamos colocar uma voz mais estável e com bastante claridade. Vamos ver aqui como é que o Anthony vai soar com essas configurações aqui. Depois que eu digitei meu texto, selecionei todas essas configurações, eu vou clicar aqui em Generate, aguardar um pouquinho e ele vai gerar o texto para a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois assim você me ajuda a atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas e me dedicar mais ao YouTube, trazendo sempre muito conteúdo útil e gratuito para vocês. Beleza. Então, eu aumentei bastante a claridade. Vamos ver aqui se eu reduzir totalmente a claridade e também a estabilidade. Vamos clicar aqui em Generate de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois assim você me ajuda a atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas e me dedicar mais ao YouTube, trazendo sempre muito conteúdo útil e gratuito para vocês. Perfeito. Ficou muito mais real, vocês perceberam? Porque uma voz humana de verdade não é super estável e não tem uma super claridade. Isso pode ser muito útil. Então é isso. Essa é a ferramenta que eu queria mostrar para vocês, o Eleven Labs. Dá para aproveitar bastante de graça, porque você pode fazer vários testes lá na página inicial e depois tem até eu acho que 10 mil palavras de texto que você consegue transformar em áudio. Dá para experimentar bastante e até usar algumas vezes em trabalho, em produção de conteúdo antes de ter que começar a pagar. E mesmo quando tiver que começar a pagar é barato. 5 euros por mês para quem usa bastante pode ser uma mão na roda. E o que seria uma mão na roda para mim seria se você apoiasse meu trabalho aqui na internet comprando meus produtos digitais, por exemplo, meus presets, minha planilha de cálculo de orçamentos, o meu curso que eu mostrei para vocês mais cedo ou simplesmente se tornando membro aqui do canal contribuindo com um valor simbólico de apenas 1 euro por mês e pode cancelar quando quiser para me ajudar realmente a me dedicar mais aqui ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo gratuito com cada vez mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou! Tchau! Tchau! E aí Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti